Olá, meu nome é Daniela Souto, eu sou nutricionista e eu vim aqui falar sobre o curso de consultoria que eu fiz em Goiânia nos dias 15 e 16 de setembro. O curso foi maravilhoso, acrescentou muito na minha área profissional, trouxe bastante conhecimento, eu já faço consultoria, então, abriu um leque de oportunidades, me tirou várias dúvidas e eu recomendo porque é um curso que fez complemento para mim. Então, a dimensão do conhecimento de como a Mayara passa sobre os assuntos, as experiências, as dinâmicas, às vezes, isso é muito importante para a gente que está ou que está começando ou que já está atuando na área. Então, eu sou muito grata em conseguir fazer esse curso que eu já vinha almejando há algum tempo e deu super certo ser próximo da minha cidade e foi super legal, agradeço e super recomendo. Quem puder, quem tiver oportunidade, faça porque é incrível, vai somar muito na área profissional.